Então vamos conferir as notas de atualização de hoje, além disso a gente vai falar um pouquinho sobre mais uma atualização que vai acontecer no servidor chinês Também vamos falar de um novo evento, que sim, chegou um novo evento aparentemente interessante, vou resgatar as recompensas em vídeo para vocês darem uma conferida também E vamos falar um pouquinho ainda do hype da galera com a caixa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sang Seia Wakely Então bora lá conferir as notas primeiramente antes dos demais assuntos Primeiro temos aqui o banner do Shura Sapuri mais o Touro Divino O banner que para o Touro Divino é interessante, é uma personagem muito top no game Mas o Shura Sapuri, só se você já tiver tipo 800, 1000 gemas e tal, é interessante você pegar a posição de Touro Divino caso você não tenha Eu vou dar minhas 60 diárias semanais e boa Outro detalhe também, que a Persephone já está confirmada Então a Persephone vai chegar aí semana que vem, dia 2 Eu já vou falar, né? Confirmada entre aspas E no caso ela vai chegar uma semana antes do Gato da Fortuna, dia 7, tá certo? Então ela vai chegar quarta-feira, mas teremos 5 dias ainda Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, beleza? Agora a gente vai falar sobre o julgamento de recompensas Eu não sei o que é isso, seria um novo evento, alguma coisa assim Eu espero que o evento seja bom Por causa que estamos com mais uma semana ruim de eventos? Aparentemente sim, tá? Então vamos ver se o evento, o julgamento de recompensas vai ser bom Talvez não por causa do evento que começou hoje, né? O evento de hoje eu tenho expectativa que ele seja bom Virada de skin, né? Que é aquele que você vira a skin assim, né? Se só tem uma chance, nunca vem a skin Vai vir a pele... Vai vir o... Benevolência do médico Que é a skin do Odisseus Ele todo de branco Uma skin bem estilosa Muito bom aí Eu gostaria, né? Eu acho aquela skin bem da hora Principalmente pra quem é fã do mangá É uma skin baseada no mangá, né? Pra quem já viu aí os vídeos do servidor chinês É ele com a roupa toda branquinha lá Enfim Vamos o outro aqui Que é o segredo de Pami Segredo de Pami Ah, sim Isso mesmo, ó Virada de pele É o que vira a carta E o segredo de Pami É que vai dar a skin da Persephone O segredo de Pami Que a gente tem as chaves Do... Pra abrir a armadura, né? Então, cara Que bacana que vai começar a vir skins aqui Eu não costumo pegar A armadura CR Normalmente eu gosto de comprar muito lá Mas agora eu vou começar a juntar Pra pegar a skin Então, pra quem já tem aqui essas chaves Se não me engano São 16 chaves Pra você É 16 ou 12? Eu não lembro Pra garantir uma Uma recompensa Você tem que pensar que ele sempre pode vir na última Se eles derem mais algumas chaves Por exemplo Pra mim de graça Eu terei aí A skin da Persephone E já estou feliz com essa notícia Pelo menos por minha conta Pra quem guardou aí as chaves Vai poder pegar aí a skin da Persephone Antes mesmo do seu lançamento no jogo Na verdade já tem A Persephone Mas vai estar no duelo sagrado Que aqui tá Persephone junta Aos duelos sagrados Do dia 23 de fevereiro Ao dia 6 de março Deixa eu ver Dia 6 de março Não vai ser dia 5 né? Até domingo Como assim? Uma data bem estranha Aqui dia 6 Enfim Então essas aí foram as atualizações Referentes a eventos Nós teremos Segredo de PAMI Teremos o Vira Carta Que é Pate to Win Então o Hip Então o próprio To Play Teremos Segredo de PAMI Pra pegar a skin da Persephone Eu não me lembro Outra vez que veio Evento de Segredo de PAMI De skin Se você souber Comenta aí Quais foram as outras recompensas Que eu acho que só veio Segredo de PAMI De CR Tá galera? E CRS Nunca veio CRSS Segredo de PAMI O SS normalmente Vem no evento do Lune Tá certo? Então fechou Vamos agora para Minhas perguntas E minhas respostas Também temos Perguntas e respostas Primeira pergunta As peças de CR do Hip Serão disponibilizadas Fora do livro Da Onipotência de Lune? Eles falaram que sim Vamos adicionar peças De pano do Hip A outros eventos No futuro Eu não me lembro Quais eventos Que veio Peça SS Além de eventos Tipo Ah você ganha Uma armadura Aleatória Sei lá Tipo Pra ganhar Essas armaduras Aqui Ah não tem não Tem na minha conta Secundária Aquelas que vem Igual da Kat Que você seleciona Armadura e tal Pode aparecer aí Vamos ver O que que poderá Aparecer Mas Tipo assim Hoje só tem O Hip Nos quem é Pechum Eu por exemplo Eu estou no Diamante 1 Não enfrentei Nenhum Hip Nos na live De ontem Que eu fiz Testando a Katia E o Shum M.M. Tá Então Se vocês quiserem Ver os dois De CR Tá lá no canal Nem lives Beleza Aproveitando Talvez hoje Eu faça live Jogando também Brothers Alguma coisa assim Um jogo que está gratuito Na Epic Games Se quiser ir lá Bater papo comigo Jogo pode Bater papo De qualquer assunto Aleatório Que não vai ser Literalmente Somente Sem que ser Awakening Mas fica à vontade Para perguntar Só acessar lá Nem lives No período da tarde Talvez comece A live Um mês e meio Uma hora Alguma coisa assim E vou jogar Até zerar Acho que o jogo Zera em duas horas e meia Alguma coisa dessa vibe Outra coisa Que é assim Vamos adicionar As peças de pano Do Hip Para outro evento Então isso aqui É o que eu já li Então vamos falar Agora Dos demais assuntos Primeiro vamos falar Da Kátia Ontem eu fiz o vídeo Da Kátia E também fiz Uma enquete Sobre a Kátia Se a galera Gostou da Kátia E um quarto Da galera 26% Curtiram Jogar com a Kátia E 4% Testou a Kátia Mas não curtiu Então cara Para um CR Classe A Que normalmente Para a Luna Que era interessante Estava bem hypado Com ela Ela não vigou Na minha live A Kátia Ela deu uma brigadinha Na live Ela teve um hate De Cara Pelo menos 50% ou mais Ela teve A Kátia Substituiu a Saori A Kátia Em algumas formações Mas a metade Olha que oportuno Olha que oportuno Nem tinha percebido Que estava aqui Essa aqui É a skin do Axios Que vai chegar Essa aí O Kátia Postou E a galera Divulgou aí Nas redes sociais Na próxima atualização Da versão da China Vamos poder Provar o PVP Do Cavaleiro De Copa É aquela coisa Que só quem tem Muito tempo De conta Investiu Muitas flores Eu tenho Muito tempo De conta Que eu comecei A jogar na primeira Semana Mas eu não Investi Muito em flores Então eu não tenho Um mix de flores Um mix de flores Quando você completa O nível máximo Dos templos Aqui Você abre um novo templo Que você pode selecionar Alguns personagens Para ter ainda mais bônus Hoje Podemos colocar 10 personagens Vai poder aumentar Para 12 personagens Para ter bônus extras Tá Aí seria Meus 12 favoritos Para ter bônus extras Estrategicamente Fechou Outra atualização Aqui Que nós tivemos Foi Aqui Teve uma tradução Uma nota de atualização Que eu não consegui Traduzir Para vocês Quer dizer Eu traduzi E olha o que ficou traduzido Alterar Solu Suikyo Melhore a singularidade Do acento gigante Espelho d'água Para que não possa Ser quebrado Por Ulisses E o incrível avanço Da Atena E corrigida A descrição Da habilidade De Jujutsum Não Kaisen Espelho de água Então assim Ele deve ter dado Uma leve Alteração Nele E é isso Agora Eu não sei O que que será Vamos testar Aqui a única coisa Que foi traduzida É Atena Mas nem sei se é Atena Do jogo mesmo Porque Temos até Ulisses Aqui Que nem tem no jogo É Porque Como ele vai perdendo Muitos pontos de vida Atena Seria um Cauter De ele Já pensou? Ah O Suikyo Fica dando tanto ataque Que ele vai perdendo a vida Chegou lá nos 35% Atena Executa Ele Seria muito tosco Eu acho Que eles fizeram Alguma alteração Para Atena Não executar ele Eu acho Tá galera Eu acho Tenho certeza De nada Vamos testar amanhã E eu espero Enfrentar alguma Atena Que faça isso Eu espero Lembrar também De testar com Atena Para ver se alguém Joga Que Suikyo Porque a galerinha Linha lá É meio noob E lança Personagem de novo E a galera Não joga Com o personagem Novo Me irrita Joga a finzão De enfrentar o personagem Para atender mais E a galera Não usa Em alguns testes Que eu faço Não é que eu testo O personagem Uma hora E aí eu lanço O vídeo Das primeiras impressões Para vocês Fechou? Então é isso Eu acho Que pode ser Alguma coisa Para impedir Que Atena Executa ele Porque senão Atena Quase ninguém Bane Atena Ontem Foi a primeira vez Que minha Atena Foi banida Que vai virar Um corte Da live Nessa semana Ou semana que vem Não sei Vai ter bastante Vídeo Sem ser de PVP E outra coisa Que também É um evento Que lançou É um evento De PVP Que sempre Está aqui na tela Mas ele sempre Está offline Que é o campeonato De cavaleiros Ele já dá Para jogar Eu já fiz As minhas Três diárias Então ó Uma temporária De 30 dias Mais um fragmento Mas olha só Gente Dois fragmentos E cinco gemas Temporária Eu não sei se é diariamente Eu acho que é diariamente Eu ganhei uma E existe duas Né Porque Preguiça Né Só quero fazer As diárias Mesmo Então vou deixar aqui A minha gameplay Com vocês A replay Agora Comenta aí O que vocês acharam Dessa atualização Vocês curtiram Não curtiram Ficaram hypados Ou não Lembrando que aqui Pode ter Comandante Pandora Tá certo Ah não Isso aqui Eu desisti Por não enfrentar Comandante Pandora Eles anularam A minha replay A diferença aqui Que está liberado Todo mundo É igual o DG Mas está liberado Todo mundo Tá certo É Porque aqui Não tem as minhas replays Ah Enfim né Enfim Então esse aqui Foi os times Que eu usei Lave 70 Todo mundo Eles pegaram O rank Que você fecha Da temporada anterior Então eu fechei No imortal Que normalmente Eu fecho no imortal Então eu estou Enfimendo galera Que fechou também No rank imortal No mês passado Tá certo Então se você Fechou no platina Pelo menos aqui É um pouco Mais balanceado Já que você vai ser Obrigado a jogar Com o rank Que você finalizou No mês passado E com a galera Finalizou no mês passado Eu poderia ficar Um mês sem jogar E estar no ouro E enfrentar a galera do ouro Pode acontecer isso Mas isso não é o que acontece Sempre né galera Então Às vezes você pode encontrar Alguns peitinho Baleia aí Que joga pouco Mas Na maioria das vezes Você vai enfrentar a galera aí Que realmente joga aí No seu rank Tá certo Então Aproveita essa oportunidade Dá pra jogar Dez vezes Diariamente E aqui tem As recompensas Dos finalistas Mas eu não vou Concorrer a isso E aqui eu acho Que é pro rank também Tá galera Tipo assim Eu iria disputar Apenas com galera Imortal Então eu não vou Enfrentar um Dante Da vida Né A galera aí Do lendário Por exemplo Então isso aqui já Eu acho que é bacana Eu acho que vai ter disputa Dos melhores do platino Dos melhores do ouro Adoraria ver os melhores do ouro Né Seria top pra caramba Então é isso Carvalho dos Amazonas Não esqueçam De fazer esse evento Eu não sei Se ele vai ser Diário Aparentemente aqui Tá um dia e vinte horas Então pode ser hoje E amanhã Dois dias aí Pra você pegar aí Mais cinco geminhas De graça Não sei se vai ter As recompensas de novo Tá Só lembrete Não estou jogando amanhã Pra passar pra vocês No passado Fechou Esse aí foi As atualizações de hoje Não esqueçam de participar Desses todos os eventos Graça a esse evento Deu uma melhorada Nas recompensas E as recompensas Dessa semana São meia boca também Tá Vamos ver aí A troca limitada Se ela poderá salvar Também essa semana Então é isso Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau